Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Infelizmente, todos nós conhecemos as consequências das alterações climáticas e todos temos consciência da ameaça que este fenómeno representa para o planeta e para a humanidade. Mas também conhecemos os motivos e as causas deste grave problema. E tal como noutros domínios, também é que só há uma fórmula de evitar as consequências. E essa fórmula é o combate às causas que a provoco. Sem um forte e urgente abanão no sentido de eliminar as causas e face ao que se conhece relativamente aos seus efeitos, podemos, sem grande esforço, prever o pior para o futuro. Para o futuro do planeta e para o futuro da humanidade. Impõem-se, por isso, medidas sérias no sentido de combater as causas. E quando falamos das causas das alterações climáticas, falamos sobretudo do modelo de desenvolvimento que tem norteado os destinos da humanidade e que tem norteado os destinos do planeta. O que está em causa quando falamos das causas é o modelo de desenvolvimento que assenta na exploração das energias fósseis, na corrida desenfreada e irracional do produtivismo, mas também, e não menos importante, nas desigualdades entre os povos. É este modelo de desenvolvimento que está em causa e é este modelo de desenvolvimento que é urgente equacionar. Ainda esta semana, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento divulgou um relatório que nos mostra, mais uma vez, que a vulnerabilidade das comunidades às alterações climáticas é cada vez mais evidente, com cerca de 1,3 mil milhões de pessoas a viver em terras frágeis e muitos outros milhões de pessoas a sofrer as consequências dos desastres naturais, ou melhor, dos desastres ditos naturais. O mesmo relatório vem confirmar que as alterações climáticas associadas a um aumento médio da temperatura global tem conduzido à mudança nos padrões de precipitação, aumento do nível das águas e a uma maior frequência de fenómenos climáticos extremos. Nada que, infelizmente, não soubéssemos já. Ainda assim, é mais um apelo para a necessidade de tomar medidas urgentes. Foi, aliás, o que se esperou da Conferência de Paris. Tomar as opções corretas, fazer as melhores escolhas para o planeta. Depois de 20 demorados anos de negociações, de impasses absolutamente prolongados, temos agora um documento que traça um rumo comum para travar o aquecimento global. Podemos estar diante de uma longa caminhada, é verdade, mas os obstáculos serão certamente muitos. O acordo tem o mérito de traçar metas, de apontar um caminho e de envolver pela primeira vez todos os países. É verdade, mas foi incapaz de estabelecer metas concretas de redução de emissão de gases com efeito de estufa, deixando a cada país a disponibilidade para as anunciar a partir de 2020. Podemos estar diante do início de uma nova era na luta contra as alterações climáticas, já que o documento estabelece a obrigação de rever, a cada cinco anos, as metas de redução de emissões dos países. É verdade, mas até 2020 as emissões de gases com efeito de estufa vão continuar a aumentar, o que certamente descansou as petrolíferas, porque pelo menos para já este acordo não representa qualquer problema. De qualquer forma, tratou-se de uma conferência importante, não só porque reconheceu a importância de limitar a temperatura do planeta, mas também porque estabeleceu o nobre objetivo de eliminar as emissões na segunda metade do século. Agora, cabe aos Estados fazer o respectivo trabalho de casa. A União Europeia terá, nomeadamente, de readaptar os seus objetivos relativamente à política climática para 2030 e ter mais ambição no que diz respeito à redução das emissões, o que deverá, aliás, ser já assumido no próximo Conselho, em março. Quanto ao nosso país, terá, nomeadamente, de rever a meta da redução da emissão de gases com efeito de estufa, de apostar decidida e seriamente nas energias renováveis e alterar o paradigma no que diz respeito à política de transportes, investindo de forma séria nos transportes públicos e, sobretudo, na ferrovia. Uma política de mobilidade que seja capaz de transformar o transporte público numa verdadeira alternativa à utilização da viatura particular. E, neste contexto, assume particular destaque o conjunto de passos que estão agora a ser dados, no sentido de reverter o processo de privatização de serviço público de passageiros, de transporte de passageiros, em Lisboa e no Porto, e a aposta que se pretende fazer para a ferrovia. Mas é ainda necessário fazer muito mais. É necessário, nomeadamente, corrigir os erros do anterior Governo PSD e CDS, que representaram verdadeiros retrocessos no combate às alterações climáticas e ao aquecimento global. Estamos a falar, por exemplo, da eliminação dos incentivos para a instalação de equipamentos de energias renováveis, mas também poderíamos falar do passo 418 e do passo sub-23, que era destinado aos jovens e que este Governo eliminou, dando assim mais um forte empurrão para a utilização da viatura particular, em detrimento da utilização dos transportes públicos, exatamente ao contrário daquilo que recomenda qualquer política sustentável de transportes. Há, portanto, muito para fazer. Da parte dos Verdes, estaremos atentos para lembrar ao Governo a necessidade de travar este fenómeno das alterações climáticas e do aquecimento global, mas também estaremos, certamente, disponíveis para dar luz verde a qualquer proposta que venha no sentido de fortalecer este combate. Muito obrigado.